Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não consegui sintonizar teu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar Que ilusão foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que um dia derramei por te querer Por te amar E vai sentir Agora é a diferença de se alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar o valor pro amor de quem te ama É animal É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira a paz Faz confusão Chega a dar medo Chega a dar medo Sabe o segredo Deu no coração É sempre assim Sem avisar Sem avisar Me surpreende Um dia mais pra mim Quando sei lá Chega e me rende Me devora Depois some Calma Chora É inevitável Te amar assim Quando as vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável Poder dar paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo Não mais lá no fim Sempre me entrego É inevitável É inevitável Poder dar paixão Se tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica mudo Fica cego Fica cego Fica cego k